Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa primeira partida entre Skorne e Ancientes. E a gente tá vendo já o Manuob, pique de Blight aí, é o pique da Skorne e muito bem jogada já pelo Manuob. Consegue essa primeira run pra pegar o primeiro hit no Manu-ALS, já usa o seu Lich e o ALS, starta seus Bumps novamente, Bob, tem essa Palette pra trabalhar o ALS, acaba caindo, muita paciência do Manuob. E primeiro gancho da partida, muito, muito rápido pro Manuob. Primeiro gancho aí do ALS e os primeiros dois pontos pra equipe da Skorne. A equipe da Skorne classificou em primeiro lugar do grupo e a equipe da Ancientes ficou em segundo colocado. E essa é a nossa última partida da primeira semana do Main Stage. Então a partir da próxima semana já teremos os confrontos aí, né? Quatro confrontos da Upper Bracket, são os quatro confrontos aí, né? Os oito times que venceram as suas partidas. E na Lower Bracket teremos mais oito times, né? Quatro partidas. E aí quem perder está eliminado da competição. E o último confronto aqui então, né? O vencedor desse confronto vai jogar contra a Paradox, que também venceu na Upper Bracket semana que vem. E quem perder esse confronto vai jogar contra a Sinek na próxima fase. E o ManuDemonisher já fez o save aí do ALS. O ALS, a galera já está metendo o pé. Lich do ALS chega em algum lugar, cara? Não chega em algum lugar nenhum. Não chega em algum lugar nenhum. O Demolisher vai só meter o pé. Primeiro os dois pontos e vai para a equipe da Ancientes. Então, referente ao primeiro gerador. E o ManuOB vai para o seu túnel já. Segundo gancho do ALS. Não era o DS, né? Lich Luck Break dificilmente é o DS. E... Quarto ponto aí da equipe da Skorne. ManuOB starta seus bancos para o meio do mapa. Está jogando pelo layout da MinBuilding, né? Não tentou flick. Agora sim consegue esse primeiro hit aí. No Demolisher, mais um gerador finalizado. Quarto ponto da equipe da Ancientes. Meu Deus, tinha uma pessoa ali. Manditava ali no meio do ALT. Tomou um hit de graça. Vai só meter o pé. E agora a Nia passou para o save. Manu, o caravinho vai fazer o save do ALS. Está todo mundo machucado. Ele vai conseguir o hit na Nia, né? Não tem for the people para o ALS. O ALS vai ter que fazer a chase da vida dele. Ou sumir no Luck Break. Mas não dá para sumir nesse aberto. ManuOB starta seus bumps. Está esperando o BT. Consegue a down e vai remover o ALS da partida com 3 gens ups. 3 gens ups. O ALS vai ser removido da partida. E agora todo mundo machucado. A galera precisa resetar e o AB não vai deixar. Pegou esse credit mark aí. Está caçando esse reset. Cadê todo mundo? Será que o Demolisher resetou no Inner? Não, galera. Está resetando mesmo. E o caravinho está chegando para fazer esse reset juntamente com eles. Mas o AB não encontra o reset. Então é importantíssimo para a equipe de Ancientes, né? Se encontrar esse reset era F total. A partida é basicamente só acabar. E agora com 3 gens ups e a equipe de Ancientes vai ter que jogar com toda a calma do mundo. Com toda a cautela do mundo. Caso contrário, a Z da firme. Encontrou o Demolisher agora. No meio do mapa não conseguiu esse ritmo no AB. Acabou atendo muito antes, né? Muito longe aí do Demolisher. Galera, já estava passando. Foi encontrada aí no meio do mapa a Nia, que é uma no caravinho. Caravinho toma esse primeiro hit de graça. E o AB vai comentar? Ele tem tempo para comentar, né? Mas decidiu que vá. Vai voltar então aí para o Demolisher. Não consegue. E o Demolisher... Cara, eu tive a impressão que se ele pulasse a janela estaria mais safe o Demolisher. Ele fez o PF por fora. O AB tinha mais 2 bumps, né? Conseguiu buscar aí. Demolisher vai agora para a região da check. Recupera os bumps, o AB. Precisa dropar safe essa pallet. Pula. O AB só quebrou então. Negando a check aí. E agora a Vag vai voltar. Só conferir aqui se está tudo certinho. Tudo sob controle. E o Mono AB volta agora para o seu layout na minbuilding. Tinha esse gerador já no comecinho, né? Vamos ver onde está todo mundo. Mendy está muito stealth aí no cantinho do mapa. Demolisher vai tendo que buscar esse Ezet, né? O Cravin precisa resetar com ele. O AB está indo lá para a outra ponta agora. Encontra a Nia e o Cravin morreu. O Cravin só morreu. Eruption, Namand. Cravin vai de graça para esse gancho. Equipe da Ancentes acabou não resetando, né? E agora vai ficar complicada a situação. Sexto ponto. Perdão, sétimo ponto da equipe da Scorny. E ainda tem a informação do Barbecue, né, cara? Joga agora para pegar. Pera, não tem nenhum Genaché aqui. Para que é um Pentagen isso. É um Pentagen. Meu Deus, eu não tinha visto esse último gerador aí. Pentagen para o Manuobi. Vai encontrar a Mandy. Pega esse primeiro hit bem rápido. Give agora para parar o save. O save já aconteceu. Ele vai comitar. E a Mandy tem um total de zero coisas aí para ficar viva. Vai acabar só caindo. Primeiro gancho da Mandy. Nono ponto da Scorny. E ele está levando no gancho. Próximo aí da Ana de seus geradores. Nono ponto já para a Scorny. Quinto gancho da partida. Encontra a Nia. Que alma no Cravin. Consegue o hit aí. Nossa, eu ia falar que ele conseguiu o hit no Mandy. Mas já tinha acabado o BT. O Cravin cai de graça. Se era DHDS. Acho que não valia a pena ter feito isso. Porque agora fica no Slug. E só sobra o Demolisher para jogar. Mono Obe vai chutar o gerador então. Cadê o Demolisher? Vai levantar então. Era de HDS, né? De fato, o Cravin vai ser levantado. E a situação da Anciente se complica muito aqui. Mandy pega Struggle. Segundo gancho da Mandy. O Demolisher veio machucado para fazer esse save. E agora a Mandy vai ser atunelada até a manhã de manhã. Toma um hit já no main. No main da Mandy. Acabou escorregando na banana ali o Obe. Vai voltar para a pedra. Consegue esse hit. E vai ser removido da partida. Terceiro e último gancho então. Da Mandy. Décimo ponto da equipe da Scorny. Na verdade, 12, né? Por conta aí do primeiro gancho também do Cravin. 2, V1 agora para a equipe da Anciente. Se tem o pentagem dos sonhos aí, o da vida do Obe. E para sair disso, vai ser muito difícil. Para poupar genes, eu acredito que não tem como aqui. A play seria patch, bleed out. Alguma coisa nesse sentido. Acho que gene não tem mais como. O Obe já encontra o Demolisher. Vai conseguir a down aí do Ace. O Ace é fresh. Ele tem um breakable ainda, eu acredito. E só sobrou o Cravinho agora. Cadê o Cravinho? Meu Deus. Nossa, foi encontrado o Cravinho. O Obe consegue encontrar a Nia rapidamente. Vai pegar essa down. E aqui acabou, cara. É 4k, 3 genes ups. Não vai ter o que fazer. Demolisher levantou no breakable. Tem jogo ainda. Precisa desaparecer do mapa agora o Demolisher. É muito difícil. Mas é a única play aqui que ele pode tentar fazer. Tinha um monte de corvo sentado aí. Acho que ele foi para o lado da Sheck. Cadê o Demolisher? O Demolisher passou para o lado da Sheck. Está lá atrás. E o Obe vai procurar. Encontrou, cara. Aqui acabou. O Obe, com as leituras aí, consegue a down do Demolisher. E vai ser 20x4, cara. 4k com 3 genes ups. A equipe da Ancientis agora. O Blight da Ancientis precisa buscar um resultado insano de 4k com 4 genes ups para garantir a vitória. Caso contrário, o pick da Scorne é a vitória da Scorne. É uma coisa rara de acontecer, né? Surpreendentemente, nessa Season. Apenas em duas partidas o time Pico aí ganhou. Foi o caso aí da Spirit, do Blight e da Shade, né? E também foi o caso da Spirit, do Eternal. Demolisher era o Deliverance. Já meteu o pé. Está só esperando o BT e o Mono Obe. Fá de gol. O Demolisher não vai conseguir pegar a Palette. E acaba caindo, então, o Demolisher. Muito bem jogado aí, pelo Mono Obe. E, segundo o Gancho Demolisher, pega a informação do Barbecue. Aqui acabou, cara. Não tem mais recursos, né, para Ancientis. O Obe só vai lá pegar o Mono Cravin. Sabe onde está por conta aí da aura do Barbecue. E garante o 20x4. O Caravim estava atrás da Main Building, né? Exatamente. Demolisher vai de ralo. O Caravim também vai de ralo. E agora o Blight e da Shades precisa de um Milagre. Segundo o Gancho do Caravim. Demolisher vai terminar de morrer. O Caravim vai junto com ele. O Obe garante, né? Faz o seu dever de casa aí no seu pique. Garante um ótimo resultado. Um resultado muito difícil de buscar. E agora, Ancientis... Cara, não sei se é buscavo esse resultado, né? Scorne é um time muito, muito experiente. Precisa de um Milagre, o Blight e o GWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta para a nossa segunda partilha desse confronto. Já estamos vendo aí um Mano Demolisher com o seu flagelo. Precisa de um 4K com 4 Gens Ups aí, o Demolisher. Para buscar esse resultado. Está numa missão quase que impossível. Contra a Scorne, que é uma lane muito experiente, né? Já encontra aí o Mano Easy Like. Só aceita a palhete da jungle, então, que o Izalike dropou bem safe. E vai dar aquela guivadinha, tentando pegar a galera nos Gens Abertos, né? Ninguém passou ainda. O Izalike, muito provavelmente, é a DH dessa, né? Puxando bastante a Chase. Jogando de uma forma bem agressiva. E talvez, enquanto não for comitado, o resto da galera não vai rotacionar. Talvez na outra ponta. Agora sim, contra a Nancy. Que é uma no Karma. Acabou escorregando aí o Demolisher. Vai conseguir esse primeiro hit aí no Karma. Bateu e giveou. Galera, já deve ter rotacionado, né? Pro Gens lá do outro lado. O Demolisher sabe disso. É pra lá que ele está indo. Aplica já o Eruption no Gen. E já encontra o Mano Ace. O Ace aí, que é o Not Real. E se não me engano, isso foi Sprint, né? E se for Sprint, provavelmente é a build do Deliverance e a do Lu. Demolisher vai conseguir esse primeiro hit aí. No Mano Lu, o Karma já se resultou no Magic Kit. E o Demolisher vai comentar a região da Main. Consegue entrar na armada? Não consegue entrar. Vai acabar caindo aí o Lu tentando entrar no armário. Primeiro gancho, então, na partida. É o Lu. Primeiro os dois pontos da equipe da Ancientes. E tem a informação no Barbecue. Já encontra o Gen na dupla. O Demolisher precisa parar esse Gen. É pra lá que ele está indo. Vai aplicar a Hug ali pro gerador. Consegue esse primeiro hit no Mano Marlow. Vai aplicar o Pop. Espera um pouquinho. Aplica o Pop. E o Eruption. Já encontra as duas pessoas, né? Uma foi pro save. Sabe onde está todo mundo. É o Demolisher. Encontra o Mano Z-Like. Só fez o Drop. Tá cheque. Demolisher vai startar seus Bumps aí pro Z-Like. Passou nas costas. Demolisher entendeu rapidamente. Já consegue esse primeiro hit. Starta seus Bumps novamente. Tem que forçar a Locker aí no Z-Like. Pra ganhar o máximo de tempo possível. Ih, chegou gente pro tanque. Nossa Senhora. Não conseguiram tankar. O Demolisher vai optar por pegar o Hit no Ace primeiro. Nossa Senhora. Na tela do Luiz. Foi muito feio. E vai pro Slug, cara. Não tá nem aí pra nada. Aquele gerador lá da região da Sheck. Que vai sair. O Marlo abre nessa curva. Inacreditável. Consegue sair desse Hit. O gerador ali da direita da Sheck tá muito avançado. O Demolisher precisa desse pop pra ontem. Não sei se não perde o gerador ali por ter gridado o Hit do Ace. Não pegaram o Gen de volta, cara. E agora o Barbecue vai dar muita info. Cinco Gen Z-Ups ainda. Tem a informação de todo mundo do Demolisher. Cara, essa partida pode se complicar pra Squarnie. Primeiro gancho. Do Manu Z-Lite. Já tomou o Varadão ali. A Fang só pra Falegeira. Encontra o gerador que tá sendo feito. Quarto ponto da Ancientes. Tem o Pop pra trabalhar. Tem a Eruption ali também. O Demolisher. Ameaçou quebrar a Palette. Vai conseguir o primeiro Hit no Karma. Totalmente de graça. Karma deu o seu Elite Can't Quiet. Pop no gerador. O Save do Z-Lite vai acontecer. E o Demolisher vai, a princípio, voltar pro gancho. Joga pelo Eruptium então, né? O Galera já passou pra fazer esse save. Demolisher fadigou ele no meio do mapa. Zonando pra check. O Z-Lite tá atacando ele. Percebeu, né? Que só ia ser zonado. Voltando agora pra Palette. Demolisher bateu no Mending. Tomou o Varadão ali. O Z-Lite só quebra. Será que ele chega na próxima filler? Não tem Palette aí. Dropou a Biriba pra tentar ganhar o máximo de tempo possível. Não consegue dar esse Valt, né? Tentou dar o Valt ao Z-Lite. Medium Valt nesse ping não funciona. Equipe da Ancientes é uma equipe do Brasil, né? E a equipe da Score é uma equipe da Europa. Então as partidas de Survive aí estarão lagadíssimas. E mais um gancho pro Demolisher. Sexto ponto da Ancientes. Segundo gancho aí do Z-Lite. Vai voltando. E meu Deus, ele encontrou o save. Encontra o Nutri-Rew. O problema é que ele tem que pegar, né? O Nutri-Rew é o DL Unbreakable. Ele precisa pegar o Nutri-Rew e fazer o gancho. Deixou no Slug. O gerador lá da Main Building deve popar independente do que o Demolisher faça. E agora ele pensou nisso. Vai voltar de fato pro Lu e vai pegar o Lu. Sacrifica o gerador. É o único gen que ele pode sacrificar na partida. Primeiro os dois pontos da Scorne. E tomou dois, cara. A galera consegue popar os dois genes. Já garante um empate aí no confronto. A equipe da Scorne. Unbreakable muito forte, né, cara? Por mais que o Demolisher tivesse saído pro jogo. O Lu levantaria e faria os saves. E agora precisa jogar pelo empate do Demolisher. Tentou a Hug. Não conseguiu conectar. Vai só voltar agora pra não dar espaço pra esse save, né? O Easy Like morre então no seu segundo gancho. Mais um pontinho pra Ancentias. Nono ponto já. Eruption e Pop no gerador do meio. Esse gerador tava bem no começo. E agora ele vai voltar pra garantir a morte do Lu também. E a princípio... Vai ser empate, cara. Tem tudo pra buscar o empate, Demolisher. Pessoa que tava aí desapareceu. Vamos dar uma olhadinha pra ver onde ela tá. Vem que tá no outro lado do mapa. O Karma pegou o Gen. As duas pessoas lá, o Lu morreu. Lu morre no seu primeiro gancho. Décimo ponto já pra equipe de Ancentias. E agora num x2 a Spawn precisa Popar mais um gerador. Já caiu aí o mano Karma. Só sobrou o Marlow. Ele não viu. Agora ele viu o Scrat. E cara, que absurdo. O Demolisher vai buscar o empate. 4K 3G's Ups aí pro mano Demolisher. Consegue a Down. E é só pegar todo mundo. E vai garantir um empate no confronto. O mano Demolisher. 4K 3G's Ups pro Obi. 4K 3G's Ups pro Demolisher. O mano Obi, né? Se aproveitando ali dos erros. E jogando pelo Pentagent. E o Demolisher tendo que jogar de uma forma totalmente diferente. De uma forma muito agressiva. Consegue pressionar o mapa inteiro. Consegue parar os geradores certos. Nas horas certas. E busca o resultado, cara. Que é a aula do Demolisher. Galera, vai pro gancho. Ele tá dando aquela ribocada do mano Karma. E vai então. Pro primeiro gancho do mano Karma. Garante um empate, senhoras e senhores. E teremos o semete do set de Blight. Demolisher não gosta da Nance ali. Tá espancando ela no gancho. Galera, pode dar Kobe agora se quiser, né? E se sair do gancho. É só ficar paradinho e tá tudo certo. Princípio. Não é isso que vai acontecer. Então esperamos aqui. Tá tudo certo também. E é isso, cara. Que partido do Demolisher. Conseguiu a primeira chase muito boa. Parou o Jim da dupla. Conseguiu pressionar o mapa. Tirou muito valor da sua build, né? De todas as perks da sua build. Conseguiu tirar um valor muito, muito, muito bom. E agora teremos rematch. No rematch a gente inverte a ordem, né? Do confronto. Então a Scorn começou de Blight na passada. Agora quem começa é o mano Demolisher. Então acabando essa partida. A gente vai ter de novo o Demolisher jogando de Blight. E aí na volta quem finaliza o set é o Obby com o seu Blight. Então o Demolisher acabou de jogar. Joga de novo. E... Cara, difícil, né? Buscar um 3 James Ups. E os sobreventos, né? Sabendo que eles precisam só poupar 3 jogadores. Eles jogam de uma forma diferente também. O que deixa ainda mais difícil essa condição de vitória. Todo mundo vai acabar indo de ralo. 20 a 4 pra equipe das Cientias. E teremos sem match. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazendo um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta para a nossa primeira partida novamente, né, cara? Então tivemos um empate no set de Blight. Vamos para o rematch. E no rematch o Demolisher começa de Blight, então. E depois vamos para o Obby. Demolisher aí. Que acabou de dar um 4K 3 James Ups. Vamos ver como vai ser esse rematch. Qual vai ser a postura dos sobreviventes, né? Precisando aí. Garantir um resultado bom. Para vencer esse pick, né, cara? Lembrando que o Blight é o pick da Scorne. A pressão está totalmente na Scorne. E Ancientes criando complicações muito, muito boas aí. Para... Com as partidas do Demolisher, né, cara? Novamente, então. Manu e Zalike foi encontrado no começo. Demolisher vai só estacar seu Eruption. E deve comitar a Chase aí. Manu e Zalike tomou o hit. Cara, não dá para dropar assim, né? Está tentando stunar aí o Zalike. Vai só cair, cara. E já estacou a Eruption. Primeiro gancho muito rápido. Primeiro os dois pontos aí. Para a equipe da Ancientes. E tem informação do Barbecue. A galera não aprendeu, né? Com a primeira partida. Já vai tomar esse primeiro hit, o Lu. Ele consegue salvar, né? Porque não tem os bumps aí a tempo. Porém, essa troca... Não resolve a vida da Scorne. Vai só acabar caindo. E o Demolisher aceitou, então, o gancho. Faz o gancho também do Manu Lu. E agora vai jogar pelo túnel. Quatro pontos aí já para a Ancientes. Agora sim, dropa safe, né? A Palia de Humanizalike. Consegue aí sobreviver. Dropa novamente. Pega o stun. Not Real já pulou no Deliverance. E muito provavelmente dois giradores vão sair, né? Nesse meio tempo. Demolisher, interessante. Vai jogar pelo túnel do Deliverance. Que é o Manu Lu. Cara, não dá. Galera, tá tentando stunar contra 250 de ping. É muito arriscado. Esse timing é muito específico. Precisa jogar mais safe a equipe da Scorne. Tá achando que tá com 10 de ping. E... Segundo gancho do Lu. Primeiro os dois pontos da Scorne. Sexto ponto da equipe da Ancientes. E o Z-Like já foi resetado. Pega a informação do reset. Aí o Demolisher. Consegue dropar a Palia de Humanicarma. E já vai parar o safe. Z-Like tá aproximando pra esse save. Não consegue fazer. Demolisher chega tranquilamente a tempo aí pra parar. O Z-Like percebeu. Nossa, que aula, cara. Deu um jogo de corpo ali no Z-Like. O Z-Like vai trocar agora. Tem dois túneis do Demolisher. Acredito que vá pra cima do Ace. Segundo gerador foi finalizado. Manu Ace aí. Contornando a estrutura. Vai só forçar a Locker. Saiu no timing certo. Porém não chega a lugar nenhum. Vai acabar caindo. E vai ser removido da partida aí o Manu Lu. Terceiro e último gancho do Lu. Sétimo ponto da equipe dos ancientes. Três Gens Ups ainda. E tá numa situação muito boa aí o Demolisher. Já encontra o Z-Like. Pode jogar por dois túneis. Porém a opção mais safe é que é pressionar o Gens. E é isso que o Demolisher vai fazer. Esse Gens tá bem no comecinho. Não tem progresso de Gens, Corny? Que estranho. Deveria ter um Gens bem mais avançado. Talvez seja outra ponta da Main Building. Ou é o próprio Gens da Sheck, né? Que o Demolisher não chegou aí naquele lado. Mas precisa de progresso de Gens. Enquanto isso o Demolisher vai comitar a Chase na pessoa da Main Building. Não cheguei a ver ainda quem tá aí. Já meteu o pé pro meio do mapa. Quem tá ali é a Nancy, que é o Karma. Cara, muito bem jogado pelo Demolisher. Tá conseguindo baitar demais aí. Com o jogo de corpo. Finge que vai pra um lado, volta pelo outro. Chega rebocando. E agora sim, né? O Gens com progresso. Era o Gens da Fang. Nossa, o Gens da Fang com muito progresso. Acabou dando... Nossa, que jogo ruim. O Demolisher escorregou em tudo que tinha pra escorregar. Não dropou a Palette e o Mano Marlow. Vai seguir na Chase e dá essa Filler. Essa Palettezinha inacreditável que ele conseguiu esse stun. Meu Deus do céu. Starta seus Bumps, o Demolisher. Vai conseguir o primeiro hit no Mano Marlow. Deveria voltar e jogar pelo Eruption, né? Galera, vai poupar aquele Gens. Acho que aceitou. Toma aquele Gens, então, o Demolisher. Starta seus Bumps. E só força o Locker, então. A Fang vai só forçar o Locker. Sexto ponto da equipe da Scorne. Nono da Ancientes. E o primeiro gancho da Fang. 3-1-1-0, por enquanto. E já encontra o Save. Nossa, essa informação de Save acaba com a partida, cara. Essa informação de Save ganha o jogo pro Demolisher. Será que salva? Vai conseguir salvar por conta do Overcome. Starta seus Bumps novamente aí. Esperando o BT. Consegue a Down do Mano Marlow. E vai deslugar todo mundo. Joga pelo 2 Gens Ups. Cadê o Karma? O Karma já meteu o pé do Gen dele. Unbreakable era o Lu com toda a certeza. Karma tá metendo o pé aí. É o DH o Karma. E não vai ter o DH pra trabalhar porque não tomou ganchos ainda, né? Demolisher vai só seguir na Chase. Então, do Mano Karma. E tem tudo pra garantir o 2 Gens Ups. Nossa, achou que ia dropar. O Karma gridou isso aí. Tentando os Mind Jogos e o Demolisher. E aqui tomou, né? Vai tomar o Hit o Karma. Só precisa encontrar todo mundo do chão. Tem o Barbecue pra ajudar ele nessa... Nessa missão. E já encontra os dois sobreviventes. Uma aula do Demolisher. Novamente, né? Consegue um resultado muito, muito, muito bom. E agora deixa na mão dos sobreviventes dancientes conseguirem apenas ligar 4 Gens. A gente sabe, né? Que contra Blight, Bones e Suffocation nesse ping não é uma tarefa fácil ligar os 4 Gens. Porém, resultado muito bom do Demolisher. De qualquer forma, vai garantir agora o 20x6, né? 4K, 2 Gens Ups. E joga a pressão no Blight da Spawn, que é o Manoob. Deu aquela rebocadinha no Easy Like dessa vez. Tá sobrando pra todo mundo aí. Demolisher tentando entrar na mente da galera. Easy Like vai pro gancho. 4K, do Mano Demolisher. E outra aula, senhores. Jogando demais aí o Demolisher. E agora vai todo mundo morrer. E a pressão agora de vencer o 7 Blight é da Scorn, é do Obby, é o pique da Scorn. Quem precisa fazer a boa são eles. E o Sobrevente da Ancientes só precisa rebocar máquinas, cara. É isso, o JGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra nossa segunda partida desse confronto. Desempate. E o Manoob precisa fazer... Meu Deus do céu, encontrou todo mundo no cantro do mapa. Nossa, e o LS sobrou pro LS de novo, cara. Vai ser tunelado de novo? Não foi pro Demolisher na maldade ali das builds, né? O Obby sabe que o Demolisher jogou de 10 na partida passada. E é ele que vai ser tunelado agora, mano. Mano, o Obby precisa repetir o mesmo resultado da partida passada. Deu 4k3 genzups. O Demolisher empatou com os mesmos 3 genzups. No desempate, o Demolisher deu 2 genzups. E agora, né, o Obby só precisa manter o mesmo resultado. Consegue essa primeira dar muito, muito, muito rápida no Mano Demolisher. Primeiro os 2 pontos da partida serão pra Scorne. E o primeiro gancho, então, do Mano Demo. Já pegou a informação no Barbecue. E é pra lá que ele tá indo. Predictou aí o pré-lívio do LS. Toma esse free hit, o LS. Tá preso nessa pallet. Nossa, ele ganhou e 50 e 50. Galera, já fez o save e o Obby está voltando. O Obby tá voltando aí pro túnel do Demolisher. Demolisher já meteu o pé. Não tem poça de sangue lá, Guivando. Ele tá preso. Nossa, foi encontrado no canto do mapa, cara. Demolisher tá morto. Tá morto. Eu tive a impressão que ele tentou dar o DH. É o DH DS, cara. Galera, trocou a build. E eles podem trocar a build, tá? Mas a leitura do Obby é a build da primeira partida, cara. E justamente por isso, ele foi no Demolisher. Vai tomar o DS. Primeiro girador finalizado. Para. Não! O Vini consegue um flash light save, cara. Vai seguir vivo na partida do Demolisher. Cara, que sacada, né? Essa troca de build aí acabou com o plano do Obby. Ele tinha certeza que o Demolisher seria o Deliverance. Tomou um DH DS ali. Mais um flash light. Só pra ficar ligeiro. Agora sim, finalmente, né? O Demolisher vai pro seu segundo gancho. Quarto ponto da equipe da Scorn. A LS já foi encontrada no cantinho do mapa. O girador dele tá bem avançado. Vai tomar o pop. Vai nada. Blast Mine. E agora o save pode acontecer. Agora sim, pop e Eruption. O LS tá no cantinho do mapa. O save já foi feito. O LS pega o gen instantaneamente. E se o LS popar esse gen, enquanto o Demolisher morre, a partida vai ficar boa pra iniciantes? O Demolisher ainda tem o DH, né? Mas ele não consegue sair dessa região. Nossa Senhora! Não conseguiu dar o DH. O OB vai conseguir, então, remover o Demolisher da partida. Terceiro e último gancho. Quinto ponto da equipe da Scorn. E o LS não popa o gen. Agora começa a azedar um pouquinho. Aqui começa a azedar um pouco. Se o LS popasse o gen dele, o gerador da check também poparia. E aí já ficaria dois genes ups. Porém, agora que não conseguiu, a partida vai azedar pra iniciantes. A LS vai acabar caindo. Mais um gen sai. Então, sétimo ponto pra Scorn. Quatro pra iniciantes. Não pode tomar mais geradores aí. O Mano OB. E tem um Deliviness destacado. Esse Deliviness me faz pensar que é um Distortion também. E era o Distortion. O Vini aí já deu o seu Sprint. Era Deliviness com Distortion. Então, Mano Vini. Pop mais uma vez no gerador. Vai acertar seus Bumps. Novamente, Mano OB. Consegue o primeiro Hit no Cravin. Vai voltando. Pro gerador aí que o Vini tava avançando. Galera, encostou nesse gen. Vai aplicar o Dry Kick aí, Mano OB. Já pegou informação no meio do mapa, né? É o Vini que tá aí. Toma o Flick aí, o Vini. Vini vai priorizar cair no lugar certo. Ele chega nessa Palette, né? Não dropou. Dropou agora. Pulou. E ele chega em algum lugar? Só se forçar Locker. Tentou o Cross-Tech. O OB só bateu. E agora, o Mano Vini vai pro seu primeiro gancho. Porém, o Vini é o Delivrance, cara. Nono ponto da equipe da Scorne. E aonde está o Jens? O Jens da main building vai popar, cara. O Jens da main building vai popar em dupla. E aí, será que a gente vai ter outro empate? Galera, pop o terceiro gerador. Sexto ponto pra Ancientis. Já garante um empate. Ancientis não está pra brincadeira, senhores. Se a Scorne achou que teria uma partida fácil hoje, estavam muito enganados. Galera da Ancientis. Tá cheirando a tela. Vai conseguir aí. A segunda down só sobrou o Vini pra contar a história. O Vini tá lá no outro lado do mapa. E ainda tem os possíveis bleedouts aqui, né? Pensando já no Barbecue. Se Ancientis quiser jogar por bleedouts, já teria que aproximar. Pra sair do range do Barbecue. Mano, o Obi vai procurar o Vini. Cadê o Vini? Só vou conferir aqui se tá tudo certo. E enquanto isso, o Mano Obi vai precisar garantir toda a pontuação. Se sofrer qualquer perda de pontos aqui, qualquer bleedout, qualquer escape, a vitória é da equipe de Ancientis. O Cravinho vai pro gancho, então. Décimo primeiro ponto da Scorne. Primeiro gancho do Cravinho. O Distortion do Vini. Muito forte agora. E será que o Vini não tenta poupar o Gen, cara? Encontra. Ele vai aproximar pro save. Tem dois stacks ainda. Mano Obi pega o ALS. Segundo gancho do ALS. Mais dois pontos. O save vai acontecer. Ele tá indo pro gerador. O save acontece. Sabe que é o Second Wind, porque o Vini já usou o Deliverance. Vou encontrar a Deania. Nossa, estocou quase nada. Eu quero vir. Tinha uma pallet ali no lado. Ele não quis usar a pallet. Vai acabar caindo, então, o Cravinho. Tá indo pro seu segundo gancho. Mais dois pontos pra Scorne. E não acho que vai sair desses dois genzups. Teremos, pela primeira vez na história do campeonato, duas vezes um empate, cara. Os times empataram aí pela primeira vez. Isso já aconteceu em algumas vezes. 4K3 genzups. E agora empatam de novo. Isso nunca tinha acontecido. O Vini vai acabar caindo agora. Tenha um break, eu vou pra trabalhar. Deu aquela mini sarrada ali, Wobby. Segundo gancho do mano Vini. E não vai sair mais gen, cara. Não vai sair mais gerador. Tá todo mundo da F-Hook. Duas pessoas no gancho. O ALS foi encontrado. E vai pra... Pro seu último gancho. E... Empate. Novamente, cara. Que absurdo. Mais uma vez um empate. 20x6 pra equipe da Scorne. 4K2 genzups contra 4K2 genzups. E vamos pra mais um desempate, senhores. Que absurdo. GGWP. E a gente vai informar o time sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, 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 guys. Estamos de volta pra nossa primeira partida de novo. Pela primeira vez na história, né? A gente empata duas vezes no mesmo set. É a terceira vez que o Wobby tá jogando de Blight. Pra ver se alguém consegue ganhar esse set. Se não, a gente fica aqui pra sempre. E mano, o Wobby consegue começar a partida. Meu Deus, que desastre. Não sei se o Cravinho prejudicou que o Wobby faria aquele pf por trás. Ele ia bater na caixa d'água e voltando. Ou se ele realmente errou o lado da pallet. O que importa pro Wobby é que consegue uma insta-chase no começo da partida. Já vai posicionar nos geradores abertos aí então. E consegue esse primeiro gancho muito, muito, muito rápido. Primeiro os dois pontos da equipe da Scorne. Primeiro gancho do Cravinho. E, nossa, que jogo ruim, cara. Acabou escorregando. E a galera não tá jogando contra o Barbecue, né? Mano, o Demolisher ali foi pego desprevenido. Save já aconteceu. Muito provavelmente o Vini novamente, né? Com seu Deliverance. O Wobby vai aplicar o Pop e o Eruption no gerador. E volta pro túnel. Cravinho deu aquela estocada na árvore. O Wobby não conseguiu a colisão. Fica vivo então aí o mano Cravinho. Vai jogar na pallet dropada, né? Tentou aguivar e a terra vai acabar caindo. Esperando um possível DH, o Wobby tá ligeiro, né? Com a segunda troca de build que poderia ter acontecido. Não foi dessa vez. O Cravinho não deu o DH. Vai pro... Para. Cara. A Scents trocou de novo. As builds derrubam de novo. Nossa, que absurdo. O DH desce. Agora é o Cravinho, cara. O Scents está dentro do cérebro do Wobby. O Wobby não consegue tunelar outra pessoa que não seja o DH. O KDS. E vai ganhar muito tempo o Cravinho. Cai no canto do mapa. Primeiro girador finalizado. Primeiro os dois pontos então na Scents. E agora o segundo gancho do Cravinho é no lado da Sheck. E não é o lado que o Wobby quer jogar. E isso dificulta bastante a vida dele. Porque ele não pode estacionar aí de maneira alguma. Porém essa informação do Barbecue é chata aí pra Scents. Consegue o drop ali. O Mano Demolisher. Segundo o gancho então do Cravinho. Já usou o CDS. E o Demolisher precisa sair de perto do gancho. E não só isso. Exatamente isso que eu ia falar. O gerador da main build teria que popar, né? O gerador da main build popa. Mano LS faz o save. Sexto ponto já. Quarto ponto, perdão. Da Scents. 4x4 por enquanto. Tem a Sheck pra trabalhar. O Wobby zonou a pallet. Gridou a Sheck e o Cravinho. Vai tomar hug e é que acabou. A não ser que o LH insta. O Wobby novamente atropela então na última chase. O Cravinho não botou fé que ele bateria de primeira. E vai ser removido da partida rapidamente. Quinto ponto da Scorny. Terceiro gancho do Cravinho. E eu acho que não tem mais progresso de Rhinocentos. Então galera fazendo o gerador lá da direita, né? Da região da main build. Tem um 3G na main build. Mas a gente sabe que 4 final gen up não é o suficiente. Nossa! O LS deu pra live pro lado errado. Tomou totalmente de graça. Um presente ali. Pro mano Wobby. Tomou o Blast Mine só pra ficar ligeiro. Mas de qualquer forma, né? Emendar essa chase. Conseguir o Pop Eruption. E já farmar outro gancho ali no LS. Pra ter outra vez o Pop na mão. É muito importante, né? Pra ele personar o mapa inteiro. Então primeiro gancho do LS. Mais dois pontos pra Scorny. E agora sai pra dar Pop em mais um gen. E agora a partida vai dar uma estacionada, cara. Não tinha muito progresso, né? O Vini tem um progresso aí bem pouco. Uns 20% de progresso no gen dele. Vai ser encontrado o gen do Vini. Toma o primeiro hit. Pop no gerador do Vini. O Eruption já voltou. Então Pop e Eruption no gen do Vini. E agora, pra sair esse 3x ups. A Ancientes vai ter muito trabalho. Um X3 não girou. Não precisa jogar muito ruim, né? Cara, essas árvores estão escorregando direto. Não é culpa do O.B. As colisões realmente, elas estão troll. Tentou. Arrugue ele o O.B. Acabou dando uma estocada. Vini consegue o Valt. E não tem mais bumps no O.B. Vai só agivar então. Segue na Chase. Na procura agora. Lá do outro lado do mapa. Esse corvo desceu no Reilhão. Então tem uma pessoa. Ou no gen do Reilhão. Ou no gen lá no Fundo, né? Era no gen do Reilhão que ela tava. Mano O.B. Já pegou essa info. Decidiu só fadigar. Ela pode ser BL, né? Destaca o Eruption. Então no gerador do Reilhão também. São 3 genes com Eruption. Pega a informação da pessoa no Reilhão. Não? Eu achei que tinha visto uma pessoa ali. Eu acho que eu tô maluco. Agora sim deu pra ver. O O.B. Viu ela indo pra Sheck. Quem tá ali é o Demolisher. Demolisher que é fresh, né? Starta seus bumps. Tentou abrir. Muito difícil abrir. O O.B. Bateu no ângulo certo. Já dropou a Sheck bem safe. Pra ganhar mais alguns segundos. Ganhar uma distância. O.B. Vai recuperar seus bumps já já. Demolisher faz o pre-drop da filler. Starta os seus bumps. E a Monob. Não pulou Demolisher. Agora pulou. E vai acabar caindo. Eruption em duas pessoas. E se o O.B. Pegar. Acho que ele tomou gem. Cara, será que ele não tomou gem? Ele demorou pra encontrar o Demolisher. A galera pode estar lá faz tempo. E se eles pegaram Insta. Esse gem vai sair. Nono ponto daqui pra Scorn. Quanto tá esse gem. E a galera continuou no gem. E o gem popa, cara. O O.B. Não acreditou que ele tinha pego Insta. O gem vai ser finalizado. Nossa. E o Fat Shame do L.A.S. Não consegue passar ali. Que abalo. Vai acabar só caindo. E aqui é 4K2 genzups, né, cara? Vai ser 4K2 genzups. O Vini tenta fazer esse save. Ele consegue chegar pro save? Não. Meu Deus, eu tô indo no Demolisher. O Vini faz o save. O Vini que provavelmente é um breaker. O O.B. Precisaria pegar. E ele tá ligado. Pegou o Vini. Só que o Vini tem dele também, né? Então, de qualquer forma. Tá pro jogo o Vini. Primeiro gancho, então, do Vini. Mais dois pontos. De qualquer forma. Não acho que se delivery. Se vai fazer milagre. Só que tá com uma cara de 4K2 genzups. A não ser que o Demolisher faça chase da vida dele. Já usou o seu second wind. Vai puxar chase pra check. Voltando aí pra região da LQ. Consegue a down do Vini. Muito bem jogado. Bump sap do Zedwob. Vai pro segundo gancho aí, mano, Vini. Décimo terceiro ponto. Pra equipe da Scorny. E o 4K2 genzups. Está cada vez mais próximo aí. E barbecue, né, cara? Consegue a informação do LS. Que estava ali tentando jogar por um bleedout. Não vai ser dessa vez. O LS está indo pro gancho. Segundo gancho, então, dele. 15 pontos já pra Scorny. Não pegou a informação do Demolisher. A informação do Vini foi negada por conta do Distortion, né? E não sei dizer onde estava o Demolisher, cara. Será que entrou o Locker lá no outro lado do mapa? O Demolisher estava no Locker, então. No ladinho do Blight. O Abel escutou, será? Acho que não. Foi coincidência, só ele até fatigado. Próximo aí do Demolisher. Deu pra ver a marca de sangue. Encontra o Demolisher. Demolisher foi pego desprevenido. Acabou escorregando ali, Wobby. Vai voltar, então, com a Hug. Nossa, não consegue esse hit por muito pouco. E agora vai acabar caindo, então, o Demolisher. Já deixou no Slug e está voltando para os geradores. Padiga. E o LS vai morrer no segundo gancho. Só sobrou o Vini para contar a história. O Vini já foi espotado. E aqui é 4K2 Genzups. Não tem o que fazer. Cai o Vini. E o resultado está selado. Delivrence já foi utilizado. Vini morre no gancho. O Unbreakable era ele. Tem a informação do chão aí. No barbecue na do Demolisher. 20x6. 4K mais uma vez para o Obby. Não consegue o 4K. 3 Genzups na primeira partida. O Demolisher empata. O Demolisher dá 2 Genzups na segunda partida. O Obby empata. E agora o Obby consegue outro 2 Genzups. E o Demolisher vai precisar buscar o 3 Genzups de novo. Caso contrário. É capaz de a gente empatar de novo, né? Eu não vou nem falar para zicar. Mas o Demolisher precisa buscar o 3 Genzups. Garante mais uma vez. Então, um ótimo resultado para a sua equipe. O pick de Blight é o pick da Scorn, né? GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta para a nossa segunda partida. Que na verdade é a sexta partida, né? Mas tudo bem. E o Mano Demolisher precisa do 4K. 3 Genzups. A equipe da Scorn precisa poupar 4 Genz. O Karma já toma esse primeiro hit. E pelo amor de Deus. Que não dê 4K. 2 Genzups de novo. Se empatar de novo. Vou desmaiar. O Mano Demolisher pega esse primeiro hit. Giva o Karma. Já encontra uma pessoa no gerador. Era o Mano Easy Like que estava aí. Sobrou para ele. Tomou esse primeiro hit totalmente de graça. Tinha Overcome, né? Pegou muita distância. Consegue o Stun o Easy Like? Nossa Senhora. Ebra a Palette, então, Demolisher. Easy Like vai seguir na Chase. Dá single Palette. Tem a Palette de pé ainda. O Ace já foi encontrado. O Easy Like vai acabar caindo. Já tem a informação do save Demolisher. E se trabalhar com essa informação no save, a partida vai dar uma azedada. O Lu, e é para ele que ele está indo. Já encontrou o Lu. Fingiu que não viu. Consegue esse primeiro hit. O Lu vai só meter o pé. E City é muito importante. Porque agora para o Deliverance ser destacado. Vai ser bem mais difícil, né? O Lu precisa ser resetado. E se conseguir de alguma forma, o Demolisher, de jogar esse 1x3 sem o Deliverance, é outro jogo. Primeiro gancho, então, da partida. É 2 Easy Like. Primeiro os dois pontos para a Anciente. E joga por um 4K. 3 James Ups aí, o Demolisher. Peng foi espotada. Nossa Senhora. Foi espotada aí. Na região da Main Hilding. E será que foi o Lu que salvou? O Easy Like tomou um hit no BT. Joga pelo turno do Demolisher. Pouquíssimas ideias. 3 Ups, 1 Kill. Já vai encontrar o Easy Like. Belo hit do Demolisher. Consegue a Down. Vai pegar ele. Cara, eu preciso ver rapidamente se foi o Deliverance. Foi o Lu que salvou. Estacou o seu Deliverance. E troquei de tela na hora errada, né? Vamos ter que esperar uma ação do Blight agora para dar aquela desbugada. O Lu vai pegar o gerador. Nada ainda. Está próximo do Karma, né? Só chutou o gerador. Agora sim a gente volta para a tela do Demolisher. O quarto ponto da partida é dar Anciente. Isso por enquanto. 5 James Ups ainda. O Easy Like foi... Meu Deus do céu. Ele encontra o Karma. Lu machucado. Marlow machucada. Karma acabou de tomar o hit. E aqui azedou. Cara, será que joga para buscar os 3 James Ups de novo o Demolisher? Pode garantir a morte do Easy Like. O Easy Like pela demora era o Camaradagem, né? Eu não me atentei a esse fato antes. Não vou tocar de tela agora por conta da Chase, mas eu acredito que ele é o Camaradagem. Primeiro gerador da partida finalizado, então. Primeiro os dois pontos para a Scorny. E, nossa, o Karma vai acabar caindo, cara. E agora ele joga pelo Slug do Karma. Volta no Easy Like. Está todo mundo machucado. E aqui azedou. O Lu não vai salvar. Meu Deus, o Demolisher não bateu. Se ele bate de longe, ele parava o save, cara. Aceitou o save. Agora vai aceitar o Deliverance do Lu. O Lu pula no Deliverance. Levanta o Karma. Não é o melhor cenário do mundo para a Scorny. Nem perto disso. Mas o que o Demolisher poderia ter acabado com essa partida agora e não quis. Foi uma brincadeira. Quinto ponto da Ancientes. O Manuizelike foi de arrasta para cima. E... Quatro James Ups ainda. Encontra o gerador sendo feito. Está todo mundo machucado, cara. Sétimo ponto para a Ancientes, na verdade, né? Farmou o gancho também ali do... Do Not Real. Então está 3-1-0-0 aí os ganchos. Karma e Marlow Freshs. Vai voltar agora para a região lá da Shek. Atravessando o mapa. Encontra o Manu, Not Real. Vai só quebrar? Deu aquela beitadinha. Não quebrou. O Lu vai seguir na Chase. E bampou por fora. E o Amor, cara. Muito bem jogado pelo Demolisher. Muito, muito bem jogado. Vai conseguir o segundo gancho agora do Lu. E ele precisa voltar para ontem. Precisa jogar para dar o pop lá na região da Man Building. Prefiro dar o pop no gerador da Man. Está esperando o Eruption, né? Agora sim. Consegue, então, chutar o gerador no ponto da equipe Ancientes. Segundo gancho do Lu. Segundo túnel da partida. E agora joga para procurar o save. São duas pessoas machucadas, né? Se esse save for encontrado, a partida só acabou. E a equipe da Scorny está prestes a perder esse set. Precisa poupar mais dois genes ainda para empatar. E não parece que isso seja possível. Só que jogar por dois turnos é muito perigoso para o Demolisher. Jogar com esses dois freshs no final, precisando garantir as duas mortes. Se a equipe da Scorny agora decide guivar os geradores. Ou tentar poupar mais um gene guivar e resetar. A prioridade seria o reset. E jogar esse 1x2 com os dois freshs. As possibilidades são infinitas. Mano, o Demolisher consegue garantir a morte do Lu. Décimo. E ele escutou o Dwight, cara. Escutou o Dwight machucado. E a equipe acabou. E encontrou o último sobrevivente? Não estava aí, mas tem que estar próximo. Marlon precisa estar muito próximo nessa região. Cadê a Fing? A Fing está muito longe. E agora é aquela questão, cara. Se tomar o escape fresh, o Demolisher perde? A gente viu isso ontem, inclusive, né? Cafulho aí ia garantir um 4k, 4 genes ups contra Eternal. Tomou um escape fresh no portão. E virou um 4k, 0 genes ups. Virou uma pontuação de 4k, 0 genes ups, né? Então, se o Demolisher sonhar em tomar esse escape da Fing, acabou a Scorny ganha. Nossa, ele encontrou a Fing, cara. Aqui acabou. Garante o 4k, 4 genes ups do Demolisher. Só precisa derrubar a Fing. Consegue a Down. E garante a vitória no pique da Scorny, cara. No set mais disputado aí da história da Blast. Em 4 temporadas. A gente nunca chegou perto, né? De ter tantos empates assim. O Demolisher garante, então, 4k, 3 genes ups na primeira partida. 2 genes ups na segunda partida. E pra fechar com chave de ouro, precisando de um 4k, 3 genes ups, ele vai lá e dá 4 genes ups. Na equipe da Scorny. Já tem informação no Barbecue. Equipe da Scorny se dá por vencida. Karma não se mexeu. Deve estar no banheiro tomando, fazendo suas necessidades. Deve estar na cozinha bebendo uma água. Essa altura do campeonato. Uma partida que, com certeza, é muito exaustiva mentalmente, né? Pro Survivors. 6 4k seguidos. Jogando com 250 de ping. E quem se sai vencedor aí é a equipe da Ancientes. 1x0 pra Ancientes. E agora, o pique da Ancientes é um Mastermind, cara. E joga pelo 2x0. Mas, repetindo, né? Em 6 partidas, em 7 partidas que a gente teve até hoje. A grande maioria delas, o time que faz o pique perde. Não sei explicar porquê. Não sei se existe explicação pra isso. Mas o time pica o seu kill e ele perde. É impressionante. Só duas partidas a gente teve, né? Que os times realmente garantiram seus piques. Foi o Blight da Shade e a Spirit da Eternal. Foram os únicos, cara. E o Mano Demolish já vai só esperar a galera entrar no struggle. Terminar de morrer. O resultado já tá garantido, né? Se o Karma quiser dar a Kobe agora, ele pode sair do gancho. E se sair do gancho só ficar paradinho, aceitar a morte, tá tudo certo. A galera costuma esperar, né? Já estão mais habituados com essa regra de não poder dar Kobe lá na Europa. E o Mano Demolish garante o resultado. 20 a 2 para Ancientes. E agora só precisamos de mais um 7. Pra garantir a vitória nesse confronto. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Faz um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra nossa terceira parte desse confronto. Terceira que, na verdade, é a sétima, né? Mas, oficialmente, é a terceira. E o Mano Demolish era novamente de Killer, então, com o seu Mastermind. E o Askerzão aí, que é o pique da Ancientes. A Ancientes joga por um 2 a 0. Se classificou em segundo lugar na fase de grupos, né? Está jogando contra um time que se classificou em primeiro. E, por enquanto, 1 a 0 para Ancientes, cara. Ancientes não está de brincadeira. Vai conseguir aí. Nossa, acabou errando, cara. Já ia falar, né? Que ia conseguir o primeiro hit no Ace. Acabou errando aí. Muito bem jogado pelo Luke. Conseguiu abrir no dash. Tinha uma dupla já nesse gerador no meio. Quem estava ali era o Dwight do Mano Karma. E o Easy Alike com sua Nense. O Lu já está voltando para o gerador, né? Da Jungle. Karma e Chase agora. Tentou dar o Prefire. Karma consegue o Storm, mas vai daí. Vai voltando agora para o Mano Lu. Interessante o Brutal ali no Demolisher. Acaba não conseguindo o segundo dash. Segue na Chase do Mano Lu. Lu não dropou. Agora sim ele dropou a Palette. Acabou pulando e tomou instantaneamente esse hit quando pulou. Muito bem jogado pelo Demolisher. O Serial Game não está tão bom para o Santos, né? Ele demorou bastante para pegar esse primeiro hit. Mas agora é que conseguiu encaixar. Eu acho que o Lu vai acabar caindo. Ele fecha na curva. Muito bem jogado pelo Lu. Se mantém vivo. Tem a Palette da Check para trabalhar. O Demolisher não deu a Palette da Check para ele. Estava no Check Spot ali o Lu. Não tomou o Mad Game. Só quebrou agora o Demolisher. O Lu vai cair no cantinho. Está ligando a lanterna ali para cegar. Cai no cantinho do mapa o Mano Lu. Porém tem um Aditation, né? Então muito provavelmente o Demolisher chega no Scorny. Porém os primeiros dois pontos da partida são da Scorny. Primeiros dois pontos então. E também, né? Os primeiros dois pontos da Ancentes. Pelo gancho do Lu. Dois geradores saem. Quarto ponto da equipe da Scorny. E o Mano Demolisher vai atravessando o mapa para pressionar o Gain lá da outra ponta. A única regressão de Gain que ele tem é o Permass. Fing já foi explotada. Tinha o BL e a Fing vai acabar tomando esse primeiro Hit. Não tem muito o que fazer. Voltando aí para a Single Palette. E aqui acabou caindo, né? Acaba caindo então a Fing. Demolisher já foi no poder para otimizar o tempo, né? Já coloca no colo e já vai para o gancho de uma vez. E tem o Razz novamente. O segundo gancho aí do Mano Demolisher. Quarto ponto para cada um dos times. Então três Gains Ups, dois ganchos. Primeiro gancho da Fing. Acabou não conectando o dash ali no Mano Karma. Demolisher não está com aproveitamento impecável nos dashes, né? Ele acaba errando alguns dashes e isso permite a Scorning de ter um tempinho a mais. Foi só falar que o Lu caiu e instaliu então para o dash. E agora o Demolisher vai jogar pelo Slug do Lu e pelo túnel da Fing. É BL a Fing. O Demolisher tentou o pior Hit da história dos hits. Volta então para fazer o gancho do Mano Lu. E agora não é... Ele não está posicionando esse gancho pelo Pain Res, né? Ele está posicionando esse gancho pelo Gen. E o Gen não popa. Não popa o Gen Agitation Valui. Ele vai conseguir parar esse gerador. Galera teve que givar. Está ligeiro com o insta save. Demolisher não nasceu ontem. E ele pode tentar o dash na Nancy. Está querendo forçar o double save agora. A pessoa não está em Gen? O Karma não está em Gen, não? Não estava no gerador. A Nancy está pressionando esse save. O sexto ponto da Ancintes. Vai chutar. A Nancy não fez o save. Talvez tenha um Blast Mine. Tem que ficar muito ligeiro. Enquanto isso, já está full infectado. A Marlow. E o segundo gancho do Nush Rill já foi feito. O Mano Demolisher permite o save em troca do Hit do Karma. Vai conseguir agora o Hit no poder do Easy Like. Que são três pessoas infectadas. Três gens ups. O Mano Lou está death hook. Sobrou para o Karma agora. Cara, três gens ups. Todo mundo machucado. Três infectados. A partir da Tad não mais é dada para esse carne. E ele consegue de graça a down do Easy Like. Totalmente de graça a essa down. E é um PMS. Primeiro gancho do Easy Like. Oitavo ponto da equipe de Ancintes. Três gens ups ainda. A galera precisa se limpar. Precisa resetar. E a partida está zedando. Demolisher vai seguir na chase aí. Do Mano Karma. Nossa, ele não conseguiu a down. Demorou um pouquinho para usar o poder. Vai só quebrar agora a palha de Tad da Filler. Mais um girador finalizado. Sexto ponto então da equipe da Scorne. Tem mais um G avançado aí no meio. E agora finalmente ele encontra o Lu. O Lu está de F-Hook. Joga para o Makio aí com dois gens ups. Aquele girador que o Lu dá para a livre. Vai poupar. Não tem mais o que o Demolisher fazer. O único stack de permissão aí. É o Karma. E não vale a pena da Chase nem agora. Com o Death Hook na sua cara. Mano Lu vai ser removido da partida. Terceiro e último gancho. Nono ponto da Ancintes. Oito pontos para Scorne. Um G up. E não tem absolutamente nada para ajudar no endgame. E o Demolisher está jogando full para o midgame. Consegue essa primeira down aí. Da Marlow. Vai para o seu segundo gancho. Já foi utilizado. O stack de permissão aí nela. Então desce o primeiro ponto da Ancintes. Sexto gancho da partida. Contando muito aí o Demolisher. Calmamente agora. Vai limpar o mapa. Sabe aí né. Que tem dois super-aventos machucados. Cadê eles inclusive? Karma está rotacionando para o save. E o Easy Like está lá na outra ponta. Pronto para pegar o gem. Demolisher vai só estacionar então nessa rotação do save. Tem um Trigem. Cara ele tem um, dois, três. Demolisher tem um Trigem no um, dois, três. Eu acredito. Exatamente. Dependendo de como sejam essas próximas chases. Joga por um 4k o Demolisher. Não tem absolutamente nada para o Easy Like. Vai só cair o mais longe possível. Treze pontos para Ancintes. Segundo gancho do Easy Like. Sétimo da partida. Duas pessoas machucadas. E o Demolisher joga por um 4k. A equipe da Scorn precisa desesperadamente resetar. Jogar machucado aqui é pedir para perder. E é isso que eles fazem agora. Porém, vai ter informação. E nossa, já encontrou. Eu ia falar que teria informação no reset. Uma vez que a Feng se limpasse. Porém, antes disso acontecer. Já encontra ali o reset do Demolisher. Pega o primeiro hit no Manu Karma. Infecta ele novamente. E a Feng está full infectada, cara. Não conseguiu ali o range para chegar na Feng. E talvez a opção seja givar agora e garantir a morte. Nossa, Marlow tentou. O timing do stun. Não conseguiu conectar. Save já aconteceu. Demolisher tem tempo para cometer essa chase. Só força o locker. Demolisher teve toda a paciência do mundo. Vai remover a segunda pessoa da partida. E aqui acabou, cara. Isso aqui é 4k. 14 pontos para Ancintes. Joga por um 4k, um jump. Começo de jogo um pouco estranho para o Demolisher. Depois disso, só vitória, cara. Demolisher conseguiu fazer tudo na partida. Já encontra o reset. Já encontra as duas pessoas. O ideal agora seria fazer a chase do Karma, né? Meu Deus do céu, galera. Está se dando sandbag ali na pallet. O que está acontecendo, galera? Essa pedra limita bastante a mobilidade do Asker. Karma está tranquilo. Pulou. Não teve tempo de reação. E, mano, Karma vai acabar caindo o Insta. E está indo para o seu primeiro gancho. Não só isso. Ainda é um pen-ass. 16 pontos já. Era um pen-ass. Só sobrou o Easy Like para contar a história. Ele está machucado. O Easy Like vai ter que se esconder ou fazer o save do Karma. E eu acho que nenhuma das opções resolve a vida da Scorn. Para não ser um 4K isso aqui, a Scorn vai ter que fazer o milagre. Easy Like está no cantinho do mapa escondido. Tem o seu fixated aí. E o sprint para dar aquela estalfada. Enquanto isso, o Demolisher vai só procurando, então. Em todas as pontas possíveis e imagináveis do mapa. Ele também não está dando muito espaço para o Karma não ser salvo. Então, ele está de olho no gancho enquanto ele procura. Se quiser salvar agora, daria para salvar. Antes do Struggle até. Demolisher parou. Ué. Não sei dizer porque ele parou. Struggle do Manu Karma. 18 pontos. Todo mundo está Death Huck. E o Demolisher agora vai se posicionando para a Hatch. Agora é hora de salvar. Se os portões não estiverem absolutamente splitados, agora é hora de salvar. Vai dar a win. Aparentemente o Easy Like no portão. Deve ter a informação dos portões. E o Easy Like continua na mesma região e vai jogar pelo portão, de fato. Porém, o Ester tem muita mobilidade, né? O normal seria o Demolisher conseguir chegar nesse portão. O grande problema aqui é se o outro portão também for na área da main building e ele errar o portão, aí ele toma escape. Não vai fechar a hatch? Acho que não vale a pena arriscar aqui, né, cara? São um gen up, são onze rookies. Acho que a play aqui é não arriscar esse escape mesmo, fechar a hatch e correr para os portões. Mas o Easy Like está machucado, ele não vai fechar a hatch. Cara, pode dar muito bom. Pode dar muito ruim. Meu Deus. Demolisher é maluco. Encontra o Easy Like. E se ele errar esses dashes, o Easy Like não consegue cometer a hatch? Não conseguia. Vai acabar caindo. O cara, Demolisher é um psicopata. Deu a win e conseguiu encontrar a Nancy. Vai pegar a daula da Nancy. E garante o 4k um gen up. 20 a 8. Para a equipe da Ancientis. E a pressão agora está totalmente na squarn. Se não conseguir buscar o dois gen ups. A Ancientis vence o confronto por 2 a 0. A gente só teve dois 2 a 0 até agora, né? E os dois 2 a 0 foram das equipes que passaram em primeiro lugar. Então seria inédito aí uma equipe que classificou em segundo na fase de grupos conseguir, né, Esse 2 a 0. E é isso. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta para a nossa quarta partida desse confronto. E já estamos vendo o Manu Karma, cara, com o seu Mastermind. Só para explicar para vocês, né? O Rob é um dos killers. E ele já foi dormir. Quem jogaria essa partida era o Vlas. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Vlas foi adicionado depois dos Pix e Bans, cara. Então a gente tem uma regra, né, que o killer não pode ser adicionado depois dos Pix e Bans para jogar o pick adversário. Ou seja, a Anciente ficou o Mastermind. A Scorne não pode simplesmente adicionar um Mastermind à sua line para jogar essa partida. Por conta disso, o Vlas não pôde jogar. E foi o Manu Karma, que até onde eu sei, é um main serve. Então tem uma partida muito difícil aí. Precisa buscar um 4K, dois James Ups, o Manu Karma. E até onde eu sei, né, como eu falei, não joga de killer o Karma. A Scorne está numa situação muito delicada. E a Anciente tem tudo para conseguir buscar esse 2x0. Primeira chase, então, do Manu Vini. Vini já conseguiu esse stun, girou a main build, ganhando bastante tempo até então. O Acezão acho que está ali para o tanque. Vini vai puxar para o cantinho no mapa. Não tem mais nada aí. Vini já está full infectado. Não consegue nem mais correr a Katezinha por conta dessa infecção. Primeiro ganho de estar na partida. Ele deu uma mini sarrada. E os primeiros dois pontos, então, serão da equipe da Scorne. E por enquanto, nenhum G ainda. Não era um pen rest, cara. Não tem pen rest aí atrás da tower. Essa informação é muito valiosa para a equipe da Ancientes. O primeiro girador já foi finalizado. Primeiros dois pontos. O deadlock já deve estar no up-9. O save do Vini já foi realizado. E o Karma está sob muita pressão. Deu o voucher na cara do Vini. Vini gridou a pallet. Pegou a janela. Muito bem jogada pelo Vini. Vai só meter o pé daí com o seu Lich. Tinha uma pessoa no ladinho dele para fazer o tanque. Passou. Caiu em cima da cabeça aí da Yunjin. Vini não pulou. E só meter o pé, cara. Só Givou o loop igual o Maníaco. Karma com dificuldades aí. Mais um gerador finalizado. E cabe errando os dashes. Aqui acabou. Cara, Ancientes vai conseguir essa vitória. Precisa de mais dois gens apenas aqui para Ancientes. O Vini vai acabar caindo agora. Ele só tinha... Meu Deus! Ele só tinha um dash. E jogou o dash aberto. O Vini fechou. Ele errou. O Vini chegava na pallet da check. E dropou para o lado errado ali o Vini. Era a DS. Tudo friamente calculado, né? Ele jogou ali a pallet reverse. Para ganhar tempo. Claro que eu estou brincando, né? Porém, de qualquer forma, ganha mais alguns segundinhos ali. Com o seu DS, mano, o Vini. Está indo para o seu segundo gancho. Quarto ponto da equipe da Scorne. 4x4 por enquanto. E ele caiu no melhor lugar possível. Tem um gerador sendo feito aí, né? Porém, a maioria dos geradores estão lá para o lado da main building. O Vini caiu no primeiro gerador da check. E não era um penrass de novo. Cara, não é possível que não tinha penrass nem atrás da tower. Nem no canto da check. Acho que o Karma esqueceu que estava de penrass. O Cravinho já foi encontrado. Toma esse primeiro hit. E o Karma vai só infectar e que vai, então. Já encontra o Demolisher. Tinha sprint ali o Demolisher. Consegue contornar. Toma esse primeiro hit. Entrou no armário e morreu, cara. Morreu. Nossa, eu achei que o Karma conseguiria esse hit. Não conseguiu. Demolisher vai meter o pele para a direita. Para não tomar o poder e ganhar mais alguns segundos. Tem dois geradores avançados e um que deveria poupar agora. Essa pessoa do Sagan, muito provavelmente, né? Foi a pessoa do Ladin na check. E tem que ser um gen aqui. Primeiro gen, então. Primeiro gancho. Cara, o penrass estava no lado. No ladinho, então. Por muito pouco, né? Naquele primeiro gancho. Ele não conseguiu esse penrass. O sexto ponto da equipe da Scorny. 3 genzups ainda. O gerador da tower também estava avançado. E nenhum desses geradores pouparam. A equipe da Ancientes começa a se complicar no jogo. Galera, já se limpou. Karma tem a formação de todo mundo. Dry kick nesse gen. O deadlock tomou o penrass, né? E se não tiver essa leitura, o deadlock vai resetar. Cara, que situação para a equipe da Ancientes. 3 genzups, muito progresso. Mas nenhum gerador poupou. E agora o Karma tem um gancho no fundo do 3 gen. Lembrando, né? Que a equipe da Ancientes precisa topar mais geradores pra conseguir a vitória. Foi 4k, 1 gen up. Então eles precisam desses geradores. Karma give out a chase do Mano Ace. Consegue a down do cravinho. Será que é um penrass ir no Rei Leão? Seria incrível pro Karma. Era um penrass. Com toda a certeza. E o gen popa um segundo antes, cara. Vini toma esse free hit. Sexto ponto da equipe da Ancientes. 6 pontos pra Anciente. 8 pra Scorn. Segundo gancho da Nia. Na verdade é o primeiro da Nia, né? A outra pessoa que tomou gancho foi o Demolish, se não me engano, né? E o Vini vai acabar caindo. Pulou de novo. Não pulou. E agora vai acabar caindo. Não tem absolutamente nada aí, né? Tentou comentar um lado. Karma conseguiu predictar. Vai só pegar o Vini, então. Só confirmando aqui quem é a última pessoa que tomou gancho. Foi de fato o Demolish. 1, 1, 0, 2. Então o save da Nia já foi feito. São dois genes ups ainda. Então ele tem gene no 1. Tem o gene na Bain Building. O gene do Rei Leão foi popado. Tem um gene lá no cantinho do 4. Tem um gene no ladinho da check. 1x3 agora. Era um Penrass. Vini removido da partida. Sétimo ponto da Ancientes. E a Ancientes tem muito trabalho ainda. Karma está com muita paciência nos seus dashes. Consegue. Pega no lugar? Pega na árvore. Demolish. Toma ali então o hit na árvore. Vai só acabar caindo. Não tem nada ali para ele. Só vai cair então no canto do mapa o mais longe possível. Demolish está indo para o seu segundo gancho. O nono ponto da equipe da Scorn já. E 3 Gsups ainda. A galera já fez o save. Não estavam pressionando esse gene. Vão pressionar o gene lá na check. Então naquele gene é de graça. O gene da Tower tem muito progresso. Toma o Blast Mine ali o Karma. Mais um gerador finalizado. A equipe da Ancientes já garante o empate. Pelo amor de Deus não empatem. Que algum time ganhe aqui, por favor. Mano, o Karma vai jogar pelo qual trocar um gene ap. E se conseguir, a gente refaz o set de Mastermind. Já encontra alguém no cantinho do mapa. Tem essa palha de dropada ainda para trabalhar. Não pulou. Não pulou. Nossa, e agora o Demolisher pulou na cara ali do Karma. E vai ser removido da partida. Aqui acabou, cara. Vai ser 4K, um gene ap. Décimo ponto. Da Scorne. Na verdade, 12, né? Teve mais um gancho. 12 pontos. E a galera comitou o último gerador. Inacreditável. O Ancientes vence o confronto com esse último gerador. Diga não aos empates. A Ancientes não aguentava mais. Mano, o Karma vai só esperar o seu poder. Tá? Nossa senhora! Consegue fazer ele errar. Só girando no índice aí o Mano LS. Kraven tá no chão. A vitória é da Ancientes, senhores. Consegue o 2x0. Se classificou em segundo colocado. E ganha de um primeiro colocado do grupo por 2x0, cara. Depois de um set dramático de Blight. 6 partidas de Blight pra conseguir encontrar um vencedor. E no set aí de Mastermind. Depois de um gen up. Uma partida um pouco estranha, né? Um certo ponto. Começou muito bom. Depois da partida ficou bem estranha pra Ancientes. Eles conseguem comitar os geradores. A LS vai só acabar caindo agora. E o 4k. Zero gen up. Então pro Karma. E é o suficiente. Pra equipe. Da Ancientes. Essa grava vitoriosa. 20 a 10. Vai dar aquela rebocada no mundo da LS. E o Karma. 20 a 10. Então pra equipe da Scorne. E a vitória. É da Ancientes, senhores. Não teremos o desempate de Pirâmide. O Cravin nem se mexeu, né? Dois corvos aí já no Cravin. Karma vai quebrar a porta. Vai pegar o Cravin. E vai fazer o gancho. O Cravin nem quer sonhar ainda, o Eagle, né? Não aguentam mais. Deve ser muito exaustivo, né? Pro sobreviventes. Ficar jogando contra esse Pingo. Karma vai dar uma assarrada no Cravin também. Só pra ele ficar ligeiro. E 20 a 10. Então, Karma garante o 4K. Porém, a vitória é da Ancientes. E essa foi oficialmente a nossa última partida da primeira semana, então, do Main Stage. Na segunda semana do Main Stage. Então, a gente vai ter oito partidas novamente. Quatro delas envolverão os times que venceram. Ou seja, os oito times que venceram jogarão entre si. E na Lower Bracket, os oito times que perderam jogarão também entre si. Porém, o time que perder pela segunda vez está eliminado da competição de GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.